Olá, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje eu começo uma nova série de tutoriais bem curtos, bem rápidos, mas principalmente muito fáceis. Muitas pessoas que assistem esse canal são iniciantes ou querem iniciar no biscuit. Então resolvi ajudar com esse quadro mostrando peças bem fáceis, simples, mas principalmente com acabamento bonito e pinturas diferenciadas, para que todos consigam replicar e principalmente vender muito fácil. Então se você gosta desse tipo de quadro, aproveita, se inscreve, coloque as notificações para receber sempre que tiver novidades no canal. E se você já é do tipo avançado e quer um curso mais completo, quem sabe de humanizado, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o link do meu curso, que é para você conseguir modelar assim do básico até o tutorial avançado. Então vamos para o tutorial. Começo pegando 4,8 gramas mais ou menos de massa na cor bege para fazer a casquinha do sorvete. Eu vou fazer tipo um conezinho, vou apertando a pontinha para deixá-la mais fininha e agora eu começo a esmagar. Então eu tento esmagar ela uniformemente, se quiser dá para passar o rolinho também, mas acho que não é necessário. Agora com o estilete eu vou cortar em diagonal, vejam que não é retinho, eu cortei em ângulo, porque aqui eu vou apoiar a parte de cima do sorvete. Agora com 6,5 gramas mais ou menos de massa na cor azul, eu faço uma bolinha, eu vou esmagar, eu vou passar um pouquinho de cola e eu pressiono e vou esmagando e empurrando para fazer aderir essa bolinha. Aproveito e já vou corrigindo, se ficou estranho o formato, vou deixando mais retinho, vou dando a forma a que eu quero. Agora com alguma ferramenta pontuda, pode ser uma régua, você vai fazer o desenho daquele quadriculado da casquinha, então é só apoiar e pressionar que vai ficar marcado. Fiz um rolinho de massa azul bem clarinha, na mesma cor, vou também passar um pouquinho de cola, vou pressionando para aderir e faço isso em todo o contorno. Aproveitei e fiz um monte de furinhos com um palitinho de dente para dar textura. Agora com tinta acrílica na cor branca, eu faço vários pontinhos. Para finalizar a pintura, eu tenho que deixar secar bem, com giz pastel seco na cor azul, alaranjado ou marrom, eu vou fazer todo o sombreado. O sombreado a gente sempre faz nas partes mais fundas. Então, com o pincel bem sequinho, eu vou passando para destacar todas as partes mais fundas e dar contraste na peça. E depois eu faço a mesma coisa com a cor laranja ou marromzinho, e ele vai deixar a peça assim muito mais viva, muito mais charmosa. Deixe secar bem e depois é só colar. Uma peça muito fácil, que todo mundo consegue já fazer de primeira. Comenta aqui embaixo o que você achou, que eu adoro o comentário de vocês. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.